Preciso fazer o desmame noturno e não tenho ajuda. É possível? Olá, tudo bem? Aqui é Lu Pimentel, eu sou especialista em sono materno infantil e hoje eu quero responder essa dúvida que eu recebo de muitas mães. Bom, tem um vídeo que eu gravo aqui no meu canal, que é um dos vídeos que tem mais visualizações em que eu falo sobre três passos simples para realizar o desmame noturno dos bebês. Se você quer assistir, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E algumas mães comentaram nesse e em outros vídeos também que eu falei sobre o desmame que elas não têm ajuda para fazer o desmame noturno à noite, né? É possível fazer esse desmame sem ajuda? E a verdade é que é possível sim. É claro que realizar o desmame sozinha é mais cansativo, vai demandar mais energia, tá? Então você precisa lançar mão de outras estratégias aí. E que estratégias seriam essas, tá? Então, a grande maioria das mães que eu atendo, tanto na minha consultora individualizada, quanto no programa Desmame com Amor, e se você também quiser saber mais informações sobre o programa Desmame com Amor, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, elas assumem o desmame noturno sozinhas, a grande maioria. Mas elas não estão sozinhas 24 horas durante o dia. Então, nos primeiros momentos, nos primeiros dias em que você inicia esse desmame noturno, isso vai demandar mais energia. Então, o bebê que normalmente, por mais que ele acordasse várias vezes à noite, ele voltava a dormir rapidamente, mamando, ele vai demorar mais para dormir porque você não vai mais oferecer a mama, correto? E isso certamente vai demandar mais energia da mãe, se for a mãe que for atender todas as vezes. E para você ter essa energia, você vai precisar se programar durante o dia. Então, mesmo que à noite você esteja sozinha e vai assumir o desmame noturno, veja durante o dia se você consegue aí uma horinha, 20 minutinhos, para você poder descansar, para ter essa energia, para assumir esse processo sozinha à noite. Se você trabalha o dia todo, veja-se no horário do almoço, dá um tempinho para descansar, mesmo que você não durma, mas só se recostar, ficar aí um pouquinho sem redes sociais, tentar descansar um pouquinho, né? Ou quando chega em casa, se alguém pode ficar com seu bebê enquanto você janta, você faz suas necessidades, ou mesmo que nas 24 horas você não tenha ajuda de ninguém, assim, respire, né? E vá para assumir essa missão, dá para fazer isso sim. Eu já acompanhei esse processo com mãe solo, né? Com mãe em que o pai viajava e estava o tempo todo sozinha, não tinha ajuda de ninguém. Dá para fazer sim, você só precisa se organizar, né? E se programar, saber o passo a passo que você precisa fazer, o que é comum, o que não é, de reações durante esse desmame noturno, porque aí, estando preparada, antes de partir para esse grande desafio, você consegue sim fazer ele iniciar e concluir o desmame noturno, sem a ajuda de outras pessoas, tá bom? Espero que essas dicas aí tenham ajudado você. dê se você gostou, dê o seu curtir aqui no vídeo, porque isso me incentiva a produzir mais vídeos, né? Fazer esse trabalho aqui junto ao canal. E deixe também o seu comentário, vai adorar saber, coloque aqui suas dúvidas, porque mesmo que eu não consiga responder todas, eu utilizo essas dúvidas para gravar mais vídeos aqui para o meu canal. Obrigada por sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!